Não temas Se o teu barco está em alto mar Em trevas, tu não consegues chegar à luz Tu vais vencer, vencer com Deus Clama agora pelo sangue de Jesus No sangue de Jesus há poder Há poder No sangue de Jesus há poder Sangue cabece, purificador Sangue puro, é puro sim No sangue de Jesus há poder Não temas A tempestade vai se acalmar Confia Dentro do barco Jesus está Tu vais vencer, vencer com Deus Clama agora pelo sangue de Jesus No sangue de Jesus há poder No sangue de Jesus há poder Sangue cabece, purificador Sangue puro, é puro sim No sangue de Jesus há poder Sangue cabece, purificador Sangue puro, purificador No sangue de Jesus há poder La sangue 될 Oh sangue de Jesus há poder Todas as mudanças, milok vote Oranguda dopo a uma cor, lumina em torno ennial Aquaman Nos filha Sou um vaso, sou de barro E o oleiro me fez assim Sou de barro, não de ouro Mas tenho um tesouro dentro de mim Os momentos de angústia Ou no fogo da provação Mas o vaso não reclama E o oleiro o toma nas mãos Eu sou um vaso nas mãos do oleiro Minha vida por inteiro está nas mãos de Jesus Eu sou um vaso nas mãos do oleiro Minha vida por inteiro está nas mãos de Jesus Ouça-me Ouça-me Quando saio da fornalha Pelo oleiro Pelo oleiro Sou aprovado Pois passando Pelo fogo Estou pronto Pra ser usado Estou quase Estou quase Existindo Me sentindo Um vaso quebrado Volto a casa Do oleiro Então saio De lá renovado Eu sou um vaso Eu sou um vaso nas mãos do oleiro Minha vida por inteiro está nas mãos de Jesus Eu sou um vaso nas mãos do oleiro Minha vida por inteiro está nas mãos de Jesus Minha vida por inteiro está nas mãos de Jesus Ouça-me 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 Eu sou um vaso nas mãos do oleiro Minha vida por inteiro está nas mãos de Jesus Eu sou um vaso nas mãos do oleiro Minha vida por inteiro está nas mãos de Jesus Deus Ouça-me Ouça-me Amém De joelhos eu me encontro Para ouvir os teus conselhos Para ouvir a tua voz De joelhos me desfaço Humilhado nos teus braços Tenhas compaixão de mim Estas lágrimas que choro Derramando o meu lamento Confessando a minha dor Não suporto um só momento Não aguento esse tormento Não sou nada sem o teu amor De joelhos me encontro Para ouvir os teus conselhos Para ouvir tua voz, Senhor Olha para mim agora Pois senti minha alma chorar Que essa noite não tem fim Quero lançar-me nos teus braços Descansar o meu cansaço Tenhas compaixão de mim Amém Digo Estas lágrimas que choro Mais que choro, derramando o meu lamento, Confessando a minha dor, não suporto um só momento, Não aguento esse tormento, não sou nada sem o teu amor. De joelhos me encontro, para ouvir os teus conselhos, Para ouvir tua voz, Senhor. Olha para mim agora, pois senti minha alma chorar, E essa noite não tem fim. Quero lançar-me nos teus braços, descansar o meu cansaço. Tenhas compaixão de mim. De joelhos eu me encontro, para ouvir os teus conselhos, Para ouvir tua voz, Senhor. Olha para mim agora, pois senti minha alma chorar, E essa noite não tem fim. Quero lançar-me nos teus braços, descansar o meu cansaço. Tenhas compaixão de mim. De mim, Senhor, de mim, Senhor, de mim. De mim, Senhor, de mim, Senhor, de mim. De mim, Senhor, de mim. De mim, Senhor, de mim, Senhor, de mim, Senhor, de mim. Para que viver triste? Por que o sofrer? Se Deus é maior, bem maior, Que os complexos seus. Levante a cabeça, chega de lamentar Você é importante, é muito especial para Deus Que cura as feridas da alma, transforma o interior E Ele com amor te fala que você tem muito valor Receba o Espírito Santo e Ele vai te renovar Receba o Espírito Santo e a sua vida irá mudar Receba o Espírito Santo, deixa Ele mover o teu ser Receba o Espírito Santo e intercede por você Pra que viver triste? Por que o sofrer? Se Deus é maior, bem maior que os complexos seus Levante a cabeça, chega de lamentar Você é importante, é muito especial para Deus Que cura as feridas da alma, transforma o interior E Ele com amor te fala que você tem muito valor Receba o Espírito Santo e Ele vai te renovar Receba o Espírito Santo e a sua vida irá mudar Receba o Espírito Santo, deixa Ele mover o teu ser Receba o Espírito Santo e intercede por você Ei, 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 ei... Passei por provas honrões Quase vi tudo terminar Tristeza logo veio em meu olhar Me senti sozinha no meu caminhar Achei que Jesus não me olhava mais Mas mesmo assim nele só pensei Pois para sempre será o meu rei E assim força eu encontrei Tentaram me parar mas prossegui Tentaram me calar mas eu não vei Juraram até pra me ver no chão Tentaram até contra minha vida Mas Deus com suas mãos me segurou Debaixo das suas asas me guardou Me deu força e coragem me renovou Mais firme do que nunca hoje estou Se estás em provas honrões E até pensas em parar Não podes no caminho desanimar Os seus inimigos têm que envergonhar Pois querem ver sua vida fracassar Vamos unir as mãos em oração Cantar o hino da vitória em alta voz Jesus já venceu Jesus já venceu por nós Tentaram me parar mas prossegui Tentaram me calar mas eu morrei Juraram até pra me ver no chão Tentaram até contra minha vida Mas Deus com suas mãos me segurou Debaixo das suas asas me guardou Me deu força e coragem me renovou Mais firme do que nunca hoje estou Tentaram me parar mas prossegui Tentaram me calar mas eu morrei Juraram até pra me ver no chão Juraram até contra minha vida Mais firme do que nunca hoje estou Mais firme, mais firme do que nunca hoje estou Mais firme, mais firme do que nunca hoje estou O segredo é louvar em meio a luta É cantar enquanto espera, exaltar quem prova a tua fé O segredo é louvar em meio a luta É cantar enquanto espera, exaltar quem prova a tua fé O segredo é manter a transparência É viver as evidências Deus recebe teu louvor Por isso, louvi, louvi, louvi Louvi, louvi, louvi Teu louvor foi abaixo, xericó Louvi, louvi, louvi Louvi, louvi Teu louvor foi abaixo, xericó O segredo é sorrir do teu problema É dar graças em meio ao dilema É cantar o hino de amor O inimigo O inimigo Quer te ver no chão caído Mas você Tem um amigo Jesus Cristo Salvador Por isso, louvi, louvi, louvi Louvi, louvi, louvi Louvi, louvi, louvi Louvi, louvi, louvi Teu louvor foi abaixo, xericó Louvi, louvi, louvi Louvi, louvi, louvi Louvi, louvi, louvi Teu louvor foi abaixo, xericó Lowe, 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 l Põe abaixo Jericó Meu Jesus, eu te agradeço Por tão grande amor Pois pagasse um alto preço Lá na rua de cruz O teu sangue derramado Pra salvar um pecador Este sangue foi comprado Este foi o meu valor Quem daria a própria vida Pra salvar alguém Este amor supera tudo Vai muito além Das estrelas do infinito Do que todos os planetas Este amor é mais bonito Do que a terra e o mar Incomparável é Este amor vem de Jesus O autor da minha fé O autor da minha fé Das estrelas do infinito Do que todos os planetas Este amor é mais bonito Do que a terra e o mar Incomparável é Este amor vem de Jesus O autor da minha fé Quem daria a própria vida Pra salvar alguém Este amor supera tudo Vai muito além Das estrelas do infinito Das estrelas do infinito Do que todos os planetas Este amor é mais bonito Do que a terra e o mar Incomparável é Incomparável é Este amor vem de Jesus Este amor vem de Jesus O autor da minha fé Das estrelas do infinito Das estrelas do infinito Do que todos os planetas Do que todos os planetas Este amor é mais bonito Do que a terra e o mar Incomparável é Este amor vem de Jesus O autor da minha fé Este amor vem de Jesus O autor da minha fé Este amor vem de Jesus O autor da minha fé Este amor vem de Jesus O autor da minha fé Este amor vem de Jesus O autor da minha fé Este amor vem de Jesus O autor da minha fé Caminhando tão vazio Via tudo perecer Não havia esperança Só pensava em morrer Nem amigos eu achava Para me aconselhar Encontrei em Cristo a vida Que ninguém me pôde dar Jesus tem misericórdia Ele encontrei a paz Meu amigo verdadeiro Grandes coisas ele faz Meu amigo verdadeiro Grandes coisas ele faz Hoje falo com ousadia Jesus Cristo vive em mim Vou seguindo em seu caminho Minha vida não tem fim Jesus Cristo está vivo Jesus Cristo está vivo Aleluia Para o mundo é a solução Ele tem boca e fala Não é como os deuses não Jesus tem misericórdia Jesus tem misericórdia Ele encontrei a paz Meu amigo verdadeiro Meu amigo verdadeiro Grandes coisas ele faz O que eu sinto O que eu sinto não se explica O que eu sinto não se explica O que eu sinto não se explica Meu amigo verdadeiro Grandes coisas ele faz 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 a entender Choras baixinho Não tem ninguém pra conversar Angustiado Até pensas em parar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso de valor Faz o que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso És tu Grandioso És tu Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso És tu Grandioso És tu amor A luta é grande Mas Deus precisa trabalhar Moldar o vaso pra pra depois Ele usar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o Quebra o vaso Quebra o vaso e faz de novo Faz o que Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora Agora é vaso Agora é vaso de valor Faz o que estava encostado Agora é vaso de louvor Então Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso És tu Grandioso És tu Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso És tu Grandioso És tu Grandioso Grandioso És tu Amor Filho Confiei os meus Em tuas mãos Por que Não cuidastes Cobrarei Eu De ti Ao chegar no aprisco Senti E fui logo contando Só haviam Noventa e nove Uma ovelha Estava faltando E Como um bom pastor Saí A sua procura Longe do caminho Caída Caída Encontrei Ferida E machucada Ao aprisco Como ela Retornei Entornei Não deixes uma ovelha Perdida Com perem Suas ovelhas Pastor O mundo Deve estar Caída Ao aprisco Não retornou Deixe Deixe as noventa e nove E procure E procure Deixe as noventa e nove Ao chegar no aprisco A sua procura A sua procura Longe do caminho Caída Caída Encontrei Ferida Ferida E machucada Ao aprisco Como ela Retornei Não deixes uma ovelha Perdida Com perem Com perem Suas ovelhas Pastor No mundo Deve estar Caída Ao aprisco Não retornou Deixe as noventa e nove E procure Com amor Consegue Deve estar Ferida Salva ela Dando Dando Água Dando Da vida E traga A casa Do Senhor Não deixe Sua ovelha Perdida Com perem Suas ovelhas Pastor No mundo Deve estar Caída Ao aprisco Não retornou Deixe as noventa e nove E procure E procure Com amor Consegue Deve estar Ferida Salva ela Dando Água da vida Tá doendo demais Minha carne e o meu corpo devido aos açoites Meu amigo Paulo Meu amigo Paulo é quase meia-noite Confesso pra você Não vou suportar Olha Silas Eu sei Tá difícil demais Parece que o meu corpo não vai aguentar Mesmo assim vamos adorar E adorando E adorando Deus estremece a terra e a cadeia vem ao chão E tira Paulo e Silas daquela prisão E ainda salvo E ainda salvo o carcereiro do lugar E adorando Deus faz o impossível se preciso for Não deixe em cativeiro um adorador Olha o segredo é adorar 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 Olha o segredo é adorar 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 Vem comigo e vamos adorar Adorar Santo, Santo, Santo é o Senhor Digno de glória e louvor Tá doendo demais Minha carne Minha carne e o meu corpo devido aos açoites Meu amigo Paulo é quase meia-noite Confesso pra você Não vou suportar Olha Silas Eu sei Tá difícil demais Parece que o meu corpo não vai aguentar Mesmo assim Vamos adorar E adorando Deus estremece a terra e a cadeia vem ao chão E tira Paulo e Silas daquela prisão E ainda salvo o carcereiro do lugar E adorando Deus faz o impossível Se preciso for Não deixe em cativeiro um adorador Olha o segredo é adorar 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 Olha o segredo é adorar 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 Vem comigo Vem comigo e vamos adorar Adorar E adorando Deus estremece a terra e a cadeia vem ao chão E tira Paulo e Silas daquela prisão E ainda salvo o carcereiro do lugar Adorar E adorar E adorar Deus faz o impossível Se preciso for Não deixe em cativeiro um adorador Olha o segredo é adorar Olha o segredo é adorar Adorar Olha o segredo é adorar 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 Vem comigo e vamos adorar Santo Santo, santo, santo é o Senhor Digno de glória e louvor 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 Seu socorro já vem vindo Pode ter certeza Deus já vai chegar Com o seu poder imenso Toda a sua dor Ele vai estar Ele vem de socorro Tira da solidão Desespero que não tem fim Tente fazer concedor Te tirar da dor Te fazer feliz Sei que não tá nada fácil Os pensamentos às vezes Vem só pra te sufocar Fazendo o retorno ao passado Que te traz lembranças E te magoar Mas Deus Já decretou vitória Pra você aqui, irmão Neste lugar Que todo temporal De lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível Tudo Ele pode fazer Veia que a vitória Está vindo pra você E quem viu você chorar E quem viu você chorar Sorrindo agora Vou te ver Pois a prova já passou E agora é só vitória Irmão pra você Seu socorro já vem vindo Pode ter certeza E Deus Já vai chegar Com o seu poder E o Senhor da sua dor Ele faz Será Ele vem te socorrer Tirar da solidão Desespero que não tem fim Vem te fazer feliz Vem te fazer feliz Vem te fazer feliz Sei que não dá nada fácil Penso a mito às vezes Vem só pra te sufocar Assim por retornar ao passado Assim por retornar ao passado Que te traz lembranças E te magoar Mas Deus já decretou vitória Pra você aqui, irmão Neste lugar E todo temporal De lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível Tudo Ele pode fazer Ele é que a vitória Está vindo pra você E quem viu você chorar Sorriva agora Vão te ver Pois a prova já passou E agora é só vitória Irmão pra você Pois a prova já passou E agora é só vitória Irmão pra você O Senhor da Ceifa está chamando O Senhor da Ceifa está chamando Quem quer ir por mim Quem quer ir por mim A procurar Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala a Deus 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 Sim, alegre, atento ao Teu mandar. Ô profeta, Deus se aproximando, considera ser um pecador. Mas o fogo santo o queimando torna útil para o Seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus. Fala, Deus, foca-me com braças do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre, atento ao Teu mandar. Breve os trabalhos serão finos. Bênção vão os servos desfrutar. E Jesus os saudará, bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus. Fala, Deus, foca-me com braças do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre, atento ao Teu mandar. Fala, vai, vai. Fala, Deus, foca-me com braças do altar. Música E aí